A gente se apagou no meio-dia No trote não saiu, só tem que me mentir A gente se apagou, perto da piscina E o fulmo da púmica, o fulmo da púmica E o fulmo do fulmo, que é o mal e do padrão E o que se apagou, até a bola do tio Tá um revésio, vem que não me dança E o que deve acontecer de vado A gente se apagou, até a bola do tio Tá um revésio, vem que não vai A gente se apagou, até a bola do tio Tá um preto, é a bola do tio Tá um revésio, vem que não me dança A gente se apagou, vem que não pegue Tá um revésio, vem que não se apagou E o fulmo da púmica, o fulmo da púmica E o fulmo da púmica O coração já passou no meio de lutar Pra me gostar e pra que ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina Eu tenho uma unicônia pra dormir Me dei mais fogo que eu falei no balão Ele que está até a falta do tiro Da rua é velho, eu preciso me honrar Eu tenho uma unicônia pra me gostar O coração já passou no meio de lutar Pra que ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina Eu tenho uma unicônia pra dormir Me dei mais fogo que eu falei no balão Eu tenho uma unicônia pra me gostar Eu tenho uma unicônia pra dormir Da rua é velho, eu preciso me honrar Me dei mais fogo que eu falei no balão Achei meu carro Obrigado.